Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui, ó. Hoje é dia, né? Ó, começando agora! Itália e Argentina, vamos ver como é que vai funcionando agora. Um gramadinho muito bom, né? Um gramadinho muito bom aqui, que eu tô aqui na Itália. Agora a gente vai chegando com o gramadinho. O negócio vai dar certo agora, vamos ver. Então, gente, eu tô aqui, né, assistindo, assistindo não, tô atribuindo agora, né? Inclusive, neste momento, vai jogar um gramadinho atrás. Quem sabe o Jair, eu tô tentando conversar com o Jair, que a gente consegue jogar, né? Vamos lá, né, aqui. Olha o gol! Gol! Vai, Itália! Não, acho que... É, como... É porque a gente... Poderia... Fazer uma gravação aqui de... Olha lá, o gol de novo! Eu não vou conseguir escuteir, porque o Jair vai ficar... Ah, o gol! Entrou fora! Ah, vocês sabem de uma coisa, né? O Jair é menino. Ele é vereador. Ele, inclusive, já... Já... Já veio de uma hora aqui... Mas ele nunca entrou aqui em casa, nunca veio em casa. Queria muito que ele viesse pra gente... É, jogar com ele. Não fiz isso aqui, né? De dois, né? Pra ver esse campeonato. Vamos lá! Vamos lá! Agora ele pediu uma vez, sensacional! Vamos lá, né? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, gente! Vamos lá! E aí, vamos lá. É, sempre no sossex, às vezes, você tem que cobrar com a mão, né? Tem que cobrar com a mão no escanteio. Olha o pênis, eu falei, velho. Mas, tem que cobrar um pênis. Vamos ver agora. E aí, você já está chegando, e aí, deixa eu ir no vento, está na cara 5. Você não pode perder, viu? Dia 27, a Saga do Zero, treta o vestido da mamãe, já está chegando. Vamos pelo santo do canal. Olha o pênis aqui de novo. E aí, você já está chegando. E aí, você já está indo, né? Um pauso aqui Vou pra segunda parte agora Do vídeo aqui